Se você quer sorrir, é com o patati. Se você quer beijar, é só vir pra cá. Olá, eu sou o palhaço Pistolinha. Eu digo oi e você pega na minha. Nessa sua vida, você quer ser um Beatles ou um Rolling Stones? Eu, eu quero ser, lógico, o Rolling Stones. I can't know. Satisfaçou. Beatles é chato pra caralho. O Listão é muito louco. Liberdade. Em 1985, isso mesmo, eu sou velho pra caceta. Eu fui no Bozo. E eu entendi, depois que eu assisti aquele filme bingo, que é bom pra caralho, para o caralho. Porque o Bozo e a Vovó Mafalda pulavam, pulavam sem parar. E aquela cena... Opa, tá voando. E aquela cena do Bozo e a Gretchen no banheiro antológica. Cá, piripiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip. Uh, ô munamu. Ah, uh, uh, a Grati quicando no Bozo. Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipip. Ah, Doutora, Happy, o Bozo. Agora é o palhaço Gozo. Ah, uh, uh. Coração de mulher é igual circo Sempre tem lugar pra mais um palhaço Eu não sou clau, aqui é Brasil porra Eu sou palhaço, palhaço só Eu estou cansado, eu quero desabafar, sabe por quê? Porque todo ano a gente vai votar nessa porra E aí a gente vai votar e põe o nariz de palhaço Sabe, eu vou falar uma coisa só sobre os políticos Político bom é político morto E quando eu vou numa festa de criança Aí o moleque chuta o meu saco, minhas bolas Chega do pânico com os palhaços Nós somos caras legais Que levamos apenas alegria Para essas crianças Essas crianças que hoje em dia dominam os pais Os pais não tem paciência mais Pegam a porra de um celular Dá pra criança e deixa lá o dia inteiro Sem encher o saco deles E quem alegra o palhaço? Quem alegra o palhaço?